Pode ser, pode ser. Com 98 gols pelo Atlético, o atacante Hulk vive a expectativa do gol de número 100. Confira, vamos ouvir o homem aí. Todo mundo naquela ansiedade de chegar nos 100 gols, com essa camisa que representa tanto. Pra mim, principalmente, desde que eu cheguei aqui, sempre muito bem recebido. E honro essa camisa, procuro entrar em campo muito feliz pra poder dar o meu melhor. E chegar a uma marca histórica vai ser especial, não só pra mim, pra todos os atleticanos, pra toda massa. Espero estar com semana a cada dia. Faltam dois. Faltam dois agora, cada vez mais próximo, né? Que venha logo. Não sei, não, mas eu tô com impressão que os dois vão sair na noite de hoje. Os dois quem? Os dois gols. Os dois gols do Hulk. É. Impressionante a capacidade, né, de fazer gols e o número de jogos que ele tem pelo Atlético, né? Já tá alcançando essa marca de 100 gols, né? É ídolo. Porque é muita coisa, né? Quem é maior pro Atlético em Altinha? Ele é o Ronaldinho, hein? Pro Atlético, na história de vida de jogador. É que eu acho ele. Dentro do Atlético. Dentro do Atlético, eu acho ele. Envolvimento maior. A conquista de 21, né? O ano de 21 foi mágico pra esses caras. Exatamente. Eu acho que isso pesa bastante. Pesa bastante. O que você acha, Brunão? Pelo que o Hulk desequilibrou em 2021, 2022, eu acho que é o Hulk. O Ronaldinho fez um 2012 maravilhoso. Pouca gente lembra, mas o 2012 era muito bom. É, maravilhoso. E o 2013 até as oitavas. Depois o Gaúcho começou a dar uma... Ele ajudava, mas não era assim, tão incisivo como era em 2012. É, não. Ele dá o passe na semifinal pro gol do Bernardo. É difícil comparar, né? Ele dá o passe. Dois mil de jogo. A gente tem que pensar o seguinte. O Ronaldo, ele não completa 100 jogos com a camisa do Atlético. Se eu não me engano, ele não completa 50 com a camisa do Atlético. Não tô... Eu tô falando de história no futebol. História no futebol do Ronaldinho é mais. Não, no futebol é mais. É que eu acho que o Atlético, eu acho que o Hulk é mais... Eu vou falar por que eu acho o Ronaldinho. O contexto, ele é muito importante. E o Atlético ganhou uma Libertadores, depois do Atlético ficar... Quantos anos ali, sem ganhar nada? Absolutamente nada. É que assim, a gente pode considerar uma Comebol, o Medeiro, a 92, 97. Tem muita gente mandando mensagem aqui perguntando se é o Vargas que tá indo, o atacante que tá indo. Não, não, gente. O Tiago Fernandes deu a informação. Pavon pode se transferir para o Grêmio. E eu não sei, tô achando que o JP pode pintar no Atlético, mas é achismo. Nenhuma informação. Estamos só alinhando algumas ideias aqui pra descobrir mais detalhes. Tiago tá lá no Instagram dele, tem mais. E amanhã tem mais aqui. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado, Brunão. Um abraço, meu povo.